Tchau, tchau 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 Fazer um forras brabo aqui agora 8 reais de bet, 30 giruzinhos Vamos lá, meu tigrão, tigrão, é hora de você Brilhar, cara, é hora de você Representar, meu parceiro, é hora de você Fazer história, meu parceiro, vamos Joga aquela cartinha safada Vamos, ameaçou aquela carta, não soltou Mas já mandou um grande ganhozinho de 40 Beleza, bora que bora Dala que dale, vamos representar Cara, eu só preciso que você faça uma boa pra mim Eu só preciso que você faça Uma boa pra mim, rapaziada, ó Vamos ver, cara, uma lapada Com essa betzinha de 8 reais aqui Vai ser lindo, tá? Uma cartinha daquela Braba, ó, 40, beleza Vamos lá, rapaziada Boa, conectou 4,80, maravilhoso Boa 160 É, voltamos Para o 820, eu vou parar por aqui Tá, rapaziada, por quê? Porque eu tô vendo Que o jogo assim, ele tá entregando Resultado, porém ele tá já demorando um pouquinho Para entregar, e aí se a gente continuar insistindo Aqui, posso ser que dê bom ainda? Posso ser que sim, porém, posso ser que Simplesmente ele só consuma e não entregue mais nada Tá, rapaziada? Então assim Traz a gente praticamente de lucro Não tem necessidade de a gente continuar mais Aqui, como eu sempre falo pra vocês Lucro, mete o pé Pegamos carta, pegamos grande ganho Tá ótimo, tá, rapaziada? A gente tem que aprender a se contestar com os nossos lucros Tá certo? Então eu vou parar por aqui Se você gostar do vídeo Aquele abraço Lembrando logo que eu tô jogando Tchau, tchau Tchau Tchau